E olha, o atual governador do estado de São Paulo, Márcio França, veio pela primeira vez à região de Aracatuba e nossa equipe acompanhou a visita. Ana Rosa e Rodrigo não viam a hora de receber as chaves da Casa Nova. Tem o próprio lar da gente, né? Agora é só agradecer a Deus e mudar logo. É a primeira casa, muito contente de ter ganhado, muito feliz. E as chaves foram entregues durante a primeira visita do governador recém-possado, Márcio França, à região. Em Buritama, ele entregou 62 casas, 7 delas adaptadas para portadores de deficiência e 4 para idosos. Foram investidos cerca de 100 milhões de reais na construção do conjunto habitacional na cidade. A agenda de Márcio França terminou aqui em Brejo Alegre, onde o governador entregou mais 54 unidades habitacionais da CDHU. Ao todo, foram investidos 12 milhões de reais pelo governo estadual na construção de casas na região de Aracatuba. O governador também participou da cerimônia de descerramento da placa de inauguração da sede do grupamento militar na cidade. Durante coletiva imprensa, Márcio França comentou sobre o aprimoramento da política habitacional do Estado para evitar situações como o incêndio, que causou o desmoronamento de um prédio invadido na capital esta semana. A burocracia da máquina pública é enorme. A gente sempre tem a sensação que está chegando um pouco atrasada. Essa tragédia de São Paulo, do incêndio, demonstra a necessidade e a importância do governo de São Paulo aplicar 1% do seu ICMS em residências novas, como é aqui, moradias com qualidade, que permite que as pessoas vivam dignamente. Em seguida, o governador esteve em promissão, onde entregou 75 unidades de um conjunto habitacional da cidade. Em Aracatuba, Márcio França assinou um convênio disponibilizando cerca de 2,5 milhões de reais à Santa Casa da cidade. E também assinou convênios com Aracatuba e Birigui no valor de 8 milhões de reais para pavimentação asfáltica nas cidades.